Vale Sul, excelência em Chevrolet Oportunidade única pra você aqui na Vale Sul Chevrolet fazer a compra do ano O seu Chevrolet Zero Kilômetro tá aqui te esperando com uma negociação super especial Eles querem bater meta e pra isso programaram algo muito diferente, muito legal pra você São três combos diferentes, é isso Edson? Explica pra nós Olha só, preparamos uma condição super especial pra cliente do Shop Tour Você vai vir aqui e vai comprar um Celta Zero Kilômetro, 2012, a partir de R$24,290 Não tem no mercado, o preço é excelente E o cliente pode escolher três combos Quais são? Você pode escolher emplacamento e IPVA, ou você pode escolher o CD Play e Insofilme Ou você pode escolher travas e alarme São três combos que você pode escolher, a gente vai dar de presente pra você Celta a partir de R$24,290, 2012, Zero Kilômetro, não tem no mercado, é somente aqui E no financiamento tá fácil também, não tem erro? Eu vou garantir pra você a melhor taxa do mercado e a melhor avaliação no seu seminômico Então Celta, não tem, vem pra cá que Celta Zero Kilômetro é a melhor condição na Vale Sul Chevrolet Vamos passar o endereço de vocês então Avenidas Torres, R$1440,30819900, Chevrolet, Vale Sul e eu garanto isso pra você, vem pra cá Uma condição dessa e ainda três combos a escolher é Vale Sul Chevrolet, você não pode perder E aí